Fala, o que tem no seu almoço? O que tem no seu almoço, bonequinha? Eu vou ligar a saúde. Cadê? Mostra para a mamãe. Ok, o que mais? Brócolis. Brócolis. Chichu. Ok. Farofa. Farofa. Feijão. Aham, cadê o feijão? Aqui. Ah, no meio. Ah, no meio. No meio da farofa. Bife. Arroz. Que delícia. Meu amor, bom almoço para você, tá? Bom almoço para você também. Eu te amo, filha. Bom descanso. Obrigada, meu amor. Depois do almoço a gente vai descansar um pouquinho, né? Então tá bom. Não vou descansar, não. Ah, você não? O que você quer fazer depois do almoço? Comer. Então, mas depois de almoçar... Depois que você almoçar, você quer fazer o quê? Brincar. Então, tá bom. Então depois a gente vai brincar mais, tá? Tá. Um beijo. Beijo. Como a gente comi, gogolô. Ah, a mamãe vai comer também, tá? Tchau. Um beijo. Um beijo.